MÚSICA 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 Santos, Baliza, Jéssica Santos, Balizadores, David Augusto, o África Araújo, repertório variado. Agradecimentos, primeiramente a Deus e a toda a comparação musical, a professora Eliette e ao nosso famoso mestre, Ivandro, nosso aprendizado. Histórico, vários títulos conquistados, mensagem, viva cada momento intensamente como se fosse o único. Sandoque em julgamento! O Atlâmpico, o Cotá, o Rá, o Rá, a Seu, Sandoque em salvaguardar! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí